Olha, você está vendo aí o Raimundo com banana chamando Chico, eu quero saber quem é Chico, quem é Chico, quem é Chico aí Raimundo, que você está chamando, o sonhinho está na mata, ele vem com banana, aí chama eles, vem tudinho, olha lá vem tudinho, ele chama, vem tudo do cito, isso aqui é a natureza, eles estavam tudo lá na mata, o Raimundo chamou por nome Chico agora eles vem comer, olha, está vendo, tudo para comer banana, isso aqui está vendo que coisa linda, vem tudo dos matos aí, olha, pega a banana e vai comer na cerca, olha Chico, olha um cito aí, olha, eles vêm tudo do mato, está vendo lá, lá vem um, olha, tudo do mato, olha, sobe ali, olha, vai para a cerca, e eles são educados, olha, eles vêm, como você está vendo aí, olha, eles vêm, certo, olha, sobe aí, a gente não mexe com eles, a gente pode ficar com medo, eles sem, olha, as bananas, isso aqui é muito importante, isso aqui, olha, ele pega, aí vão, são tudo educados, olha, lá vem outro, tem outro ali, outro lá vem, está vindo aí, olha, tudo para comer banana, ainda tem um lá na caixa, né, ele chama, o Raimundo chama de Chico, eles podem estar onde for, Raimundo, eles vêm, já vem comer, olha, está tudo aí, olha, o bicho comendo, olha, lá em cima dos pau, está cheio de Chico, Chico é soninho aqui, aí, olha, o Chico comendo ao vivo, para você ver, comendo banana, certo, olha a outra ali, olha, eles vêm vindo, pega a banana, e vai comer, lá vem Chico, lá vem Chico, olha, aí eles tiram e vão lá para a cerca comer, certo, olha lá, fica tudo ali, comendo banana, olha, aqui tem dois, olha, bem de pertinho, olha, estão tudo mansos os bichinhos, então você, na natureza, cuide dos bichinhos, certo, porque os bichinhos são, olha lá, o outro ali, em cima da cerca, já vem, olha, comer, olha, os bichinhos são inocentes, dependem da gente, os bichinhos, certo, olha, está em cima da cerca, aí eles estão vindo, para comer banana, certo, olha, isso aí tudo são criaturas feitas por Deus, os animais, olha, 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 olha o tanto aqui, olha, tudo comendo banana, olha, olha, e onde é que eles bebem água? Tem a caixa ali desse bebê água, né? Afogado, né? Sim, a caixa estava baixo, ele não conseguiu sair, olha, vem Chico, vem, vem Chico, vem, tem outro lá, olha, lá e vem, lá e vem, olha, vem tudo para comer banana, aí, aí eu botei um pau, assim, dentro da caixa, porque mesmo que caia algum, ele se agarra no pau e sair, você bebe água lá, você bebe água na caixa, né? Olha o outro ali, olha, é, tudo fica na cerca, tudo comendo, olha, é, isso aqui é a natureza. E outra que a gente, a gente não mostra com eles, né? É. Entendeu, Renil, quando está, porque eles estranham as pessoas também, assim, de cima, né? É, né? Às vezes que está só eu, eu dou assim na mão, olha, assim, ele fica comendo, né? Agora tem isso também, os bichinhos da natureza, mas a gente tem que dar o carinho para eles, Tem que dar o carinho, é, exato. O carinho e ele pegar aquela confiança que você não vai mexer com ele, né? Exato. Então é o que você está vendo aqui, olha, os bichinhos tudo comendo, certo? Quantas pessoas fazem isso também?